Quero te levar comigo, gata vamos viajar Vem longe aonde o sol e a lua pode se encontrar Ah, pode se encontrar Ah, quero te levar comigo, gata vamos viajar Vem longe aonde o sol e a lua pode se encontrar Ah, pode se encontrar Ah, como não poderia te amar se desde a primeira vez Que eu te vi, meu coração soltou do pé Emoção do nosso amor, não dá pra ser contida A força desse amor não dá pra ser medida Amar como eu te amo só uma vez na vida Amar como eu te amo só uma vez na vida De salto alto, vestido colado Ela passando em pilotiza Cheirosa ela, bem resolvida Só luz, adrenalina, minha dopamina Minha vida, minha gata vem por cima e tira As que dizia que nós não daria certo E nós aqui soando, igual no deserto amando Ninguém sabe que é nóis Ninguém sabe que é nóis Meu foco é só nas notas em nóis Ninguém sabe que é nóis Meu foco é só nas notas em nóis Ela tem tudo o que eu quero É dona de tudo o que eu peço Joia desconhecida pelo homem Valiosa eu encontrei, ninguém sabe Ela tem tudo o que eu quero É dona de tudo o que eu peço Joia desconhecida pelo homem Valiosa eu encontrei, ninguém sabe Arruma a mala e vamos fugir de tudo isso aqui Viajar o mundo sem rumo e pra qualquer lugar Onde ninguém nos encontra e a meta é ser feliz Sei que essa cicatriz, só o seu amor pode curar Arruma a mala e vamos fugir de tudo isso aqui Viajar o mundo sem rumo e pra qualquer lugar Onde ninguém nos encontra e a meta é ser feliz Sei que essa cicatriz, só o seu amor pode curar Então me diz como é que aguenta Pra dançar na pele e exale por onde ela passa O clima esquenta Possui um olhar que me mata e eu sei Não existe um que aguenta Pegaço de pecado Muitos querem do lado Mas hoje eu sou abençoado Charmosa, chega e impressiona Mas eu vi primeiro Gostosa, sabe o que quer Ela vive sem medo E comigo ela vai no passagem Acelera o sentido e a bela Vou provar como a vida é bela Sensações que levelam ta era Charmosa, chega e impressiona Mas eu vi primeiro Gostosa, sabe o que quer Ela vive sem medo E comigo ela vai no passagem Acelera o sentido e a bela Vou provar como a vida é bela Sensações que levelam ta era E, 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 E A CIDADE NO BRASIL